Esse vídeo aqui obviamente vai ser para analisar o que aconteceu na gigantesca vitória do Atlético contra o Flamengo na 22ª, 23ª rodada, 23ª do Campeonato Brasileiro. O Atlético alcança a marca de 37 pontos, pelo menos momentaneamente volta ao G6, mas é uma vitória muito maior do que a tabela pode representar ou que a lista de jogos do Atlético pode representar. A gente está falando de uma vitória contra um dos principais rivais da história do clube, a gente está falando de uma vitória grande para o campeonato, um dos times da parte de cima do campeonato, e eu acho que a gente está falando de uma vitória muito grande para a sequência do Atlético. Eu vinha falando semana atrás de semana, o Atlético precisa vencer, o Atlético precisa vencer, o Atlético precisa vencer. Eu até cheguei e falei hoje com uma pessoa do clube, falei cara, eu acredito que o jogo da virada ele vai ser contra o Bragantino, e o jogo da virada ele veio antes? O jogo da virada veio contra um adversário mais gostoso de ganhar, o jogo da virada veio contra um adversário que a gente está engasgado pelos resultados recentes, o jogo da virada, se Deus quiser, vai ser o jogo da virada, ele vem em um momento onde o Atlético ainda tem muito chão para percorrer no campeonato. São nesse momento 15 jogos restantes, faltam 45 pontos, eu não vou mentir para vocês e falar, ah, eu acredito em título, pode acontecer, acho difícil, mas pode, mas o que eu quero dizer para vocês é que eu acredito que o Atlético ele possa fazer uma reta de final de campeonato digna, uma reta final de campeonato tranquila, onde o torcedor senta prazer em ver o time, e a gente comece uma construção de um Atlético mais forte para a temporada que vem, é isso que eu quero, que a gente comece uma reformulação, no jogo contra o Flamengo a gente já viu uma reformulação acontecendo, Léo Link, Kaká, Skivel, Zapelli, sabe, isso tudo faz parte de um novo Atlético, e óbvio, a gente ainda vai ter Thiago Heleno, a gente ainda vai ter Vitor Bueno, a gente ainda vai ter Coelho, a gente ainda vai ter Hugo Moura, a gente ainda vai ter Eric, o Atlético ele tem algo, e eu sempre gosto de bater muito na tecla, e eu acho que nesses momentos de vitória, eu acho que o que transforma o Atlético no clube ainda maior, é que ele tem algo que nem todo clube tem, o Atlético tem futuro, o Atlético ele tem perspectiva, por isso que eu dei tanta porrada em Turra e Filipão, porque era um momento que eu não via futuro no clube, era um momento que eu não via perspectiva, e essa comissão técnica, ela conseguiu tirar o mais importante talvez que o Atlético tem, e agora eu vejo novamente, tá, e eu quero destacar também a humildade que o Atlético teve nesse jogo, eu falei, o efeito de não ter Rock, o efeito de não ter Fernandinho, pode gerar uma sensação de a gente precisa guerrear antes de controlar a partida, e o Atlético guerreou, o Atlético lutou, o Atlético batalhou cada segundo, a minha memória voltou assim, a ver o Atlético metendo 3x0 no Flamengo no Maracanã, minha memória voltou a 2021, minha memória voltou a 2022 porque foi um Atlético muito guerreiro, ficar com a bola é importante, controlar o adversário é importante, atacar é importante, talvez possa até ser a prioridade, mas a gente não pode esquecer de guerrear, o Atlético guerreou, os jogadores guerrearam, acho que a gente precisa bater a palma para esse grupo de jogadores, os jogadores guerrearam muito, o que o senhor Hugo Moura fez, o que o senhor Coedio fez, o que o senhor Madson fez, foi atuação de nível altíssimo. Agradecer a KTO, nossa parceira, agora vestindo a camisa literalmente dessa parceiraça do canal 3 pontos, teve muita gente que eu vi que apostou no Atlético na KTO, a gente deixou o tempo inteiro do jogo quanto estava pagando a vitória do Atlético, 4.50, então você multiplicaria a sua grana investida em 4.50 se você investisse na KTO. Tem campeonato brasileiro pra caramba ainda nesse meio de semana, tem Copa do Brasil no final de semana, os campeonatos estrangeiros estão voltando, sexta-feira tem o Bayern de Munique, que vai levar que isso aqui promete, mas só pegar o seu celular, apontar pra esse QR Code que vai te levar diretamente ao site da KTO. Vou deixar até aqui um pouco mais visível pra vocês olharem com carinho e levarem ao site mais legal, se você se divertir com a responsabilidade que tem. E é um pedido de ajuda também, né? Deixem um like, se inscrevam no canal, e apostem na KTO utilizando meu código pra mostrar pro pessoal lá o seguinte, vale a pena apostar no canal 3 pontos. Só de você entrar no site você já tá me ajudando, tá? Saiba disso. Mas vale a pena apostar no canal 3 pontos. Eu quero fazer hoje uma análise de uma maneira diferente. Eu não vou falar necessariamente de pontos coletivos principalmente, eu quero falar de jogador por jogador, tá? E no final, obviamente, vocês vão saber quais são os meus 5 preferidos no top 5. E eu quero começar elogiando jogador por jogador. Eu não quero falar em ponto de crítica, eu não quero falar em ponto de ah, poderia ter feito melhor, porque eu acho que hoje esses caras merecem elogio. E eu quero começar com o Madson. O Madson que no último confronto contra o Flamengo, né, aqueles 180 minutos na Copa do Brasil, ele foi protagonista de maneira negativa, salvou um gol do Léo Pereira ali, num momento onde o jogo poderia se equilibrar, momento final ali do primeiro tempo. Mas acho que foi uma partida muito madura do Madson, tentando sair construindo desde lá de trás em muitos momentos, sendo uma alternativa pelo lado direito pra se aproximar mais do Vitor Bueno em outros momentos. Então, gostei bem da partida do Madson, colateral limitado, mas a gente sabe que o nível Madson a gente precisa entender melhor, né. E eu gostei do Bruno Pérez também. Eu já quero destacar o Bruno Pérez que entrou, mostrou boa capacidade de tocar na bola, boa capacidade de distribuir jogo. Acho que pode ser uma peça bem interessante pro Atlético como um tudo. Aí a gente vai pra zaga. E a zaga merece muitas palmas, cara. Muitas, muitas, muitas palmas. Thiago Heleno voltou a fazer uma partida de um nível alto, né. Thiago Heleno, foi o que eu falei, ele tá sendo muito potencializado pelo Kaká. A partida que o Thiago fez nas antecipações, nas rebatidas, cara, foi coisa fina, 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 fina. Fina, fina. Porque eu não via o Thiago Heleno fazer esse tipo de coisa, ter confiança pra fazer esse tipo de coisa há muito tempo. Tiveram umas duas antecipações ali no Pedro, cara. E se vocês lembram, eu sempre falei, o Thiago Heleno é um cara que se motiva nesse confronto direto contra o centroavante e o nível alto. E, cara, foi um confrontaço do Thiago Heleno contra o Pedro, foi um confrontaço do Thiago Heleno contra o Gabigol, jogaço do Thiago. Um que eu acho que oscilou no jogo, mas acho que termina o jogo bem, foi o Eric, tá? Acho que o Eric termina o jogo preenchendo muito bem o meio campo, ganhando divididas, atrapalhando a fluidez do jogo do Flamengo, sabendo correr pra trás, algo que o Eric faz muito bem, porque teve um momentinho ali de pressão do Flamengo, natural, tava precisando do resultado. Ainda acho que falta pra atingir o nível que já atingiu na temporada, mas vale destacar sempre a raça, sempre a garra, sempre o comprometimento desse cara que é... É muito bom jogador, né? É muito bom jogador. Falar do Alex Santana. O Alex Santana entrou bem no jogo, cara. O Alex Santana entrou competindo, até tomou um amarelo ali por excesso de vontade. Fez o gol. É saudade dos gols do Alex Santana, que ele meio que tira o coelho da cartola, né? É um cara com muita capacidade de fazer gols em momentos importantes, fazer gols em momentos decisivos, e mais uma vez ele fez um gol muito importante. Então, Alex entrou, competiu, disputou, deu mãozada pra cá, abraçada pra lá, e nos ajudou na construção desse resultado. Eu preciso fazer as contas, porque eu quero deixar o Top 5 no final. Então, um, dois, três, Tá bom, vamos lá. É... William Bigode. William Bigode entrou bem no jogo, cara. Acho que o William Bigode, vendo esse jogo de frente, ele pode se tornar um bom meia, sabe? Um cara que tem alguma visão, tem boa dinâmica, tem bom controle de bola, sabe temporizar bem o jogo em dois, três momentos ali, caiu no meio campo, é... Assim, matando tempo, usando a experiência que ele tem. Acho que é um bom retorno, acho que a gente pode utilizar bastante o William como esse segundo atacante, uma espécie de meia, vendo o jogo de frente. Eu vejo muitas semelhanças do jogo do William com o que eu via do jogo do Terange, né? Um cara que pode ser tanto um segundo atacante como pode ser um meia, participa do lance do terceiro gol, se eu não me engano, do lance que resulta no pênalti. Acho que é uma boa opção. O Romulo também entra, toca pouco na bola, distribui o jogo aqui, distribui o jogo ali. Acho que o Romulo que sofre pênalti, né? Não posso deixar de valorizar, mas elogiar também, o Romulo sempre muito competitivo. E quem foi muito competitivo também foi o Pablo, né? O Pablo, assim, perdeu os gols, talvez tenha sido o jogador mais criticado do contexto todo, mas o Pablo, ele foi muito bem ali de receber essa bola de costas, brigar com o zagueiro, dar opção de passe, saber atacar espaço, muito voluntarioso, pressionando. O Pablo é isso, é jogo coletivo, o Pablo é capacidade de pressão, o Pablo é... O Pablo não acho que seja mais centroavante. Eu vou bater nessa tecla. Cada vez mais eu vejo um Pablo como meia. Mas... Quando tem que jogar de centroavante, acho que ele quebrou um galho bem quebrado, tá? E pra terminar, a gente vai falar sobre o Thomas Cuidio, porque eu pensei muito em botar o Cuidio nesse top 5. Pensei muito, 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 porque acho que merece. Pressionou bem, soube segurar a bola bem, teve malandragem, gerou a expulsão do Gabigol, participou de vários lances de ataque, atacando bem em profundidade. Acho que a gente já pode falar da sequência do Cuidio como uma realidade. Assim como a gente teve em algum momento receio pra falar da sequência do Canob, acho que a gente já pode falar da sequência do Cuidio como um cara que tá dando uma resposta. Mereciam entrar no top 5, mas outros 5 mereciam mais que o Cuidio. E eu quero começar falando sobre o meu mano, Léo Link. Mais uma partidaça do Léo Link, véi. A gente já tá no top 5. Quinto, Léo Link. Goleiro Maduro. Teve uma finalização do Pedro ali, cara. Sacanagem a finalização do Pedro. Então o Léo Link vai buscar, mostra a altura, mostra a envergadura, mostra a capacidade de decidir debaixo das traves, sabe? Eu acho que em nenhum momento o torcedor do Atlético sentiu saudade do Bento com o Léo Link no gol. Em absolutamente nenhum momento. Então assim, mais uma vez entra no top 5 com todo louvor, com todo merecimento, com toda... Parabéns, Léo Link. Parabéns. Em quarto, eu vou botar o Lucas Esquivel. Muita gente elogiou o Lucas Esquivel, muita gente mesmo elogiou o Lucas Esquivel. E com justiça. Capacidade de construir de trás, deu um come no Gabigol lindíssimo. Apareceu na frente, botou o Pablo na cara do gol. Pablo, infelizmente, acabou perdendo o lance. Então assim, pra mim jogou muito. Talvez a grande partida do Esquivel, que ele dividiu, né? Ele não foi só aquele lateral que fica lá atrás, distribuindo o jogo. Acho que qualificou a saída de bola do Atlético. Mas foi um lateral que apareceu mais, acho que nessas aparições, mas o ataque à torcida, ela consegue reconhecer mais o Lucas Esquivel. A gente tem mais três nomes. Eu acho que vocês já podem imaginar. Em terceiro, eu vou botar o líder de assistência pra finalização do Atlético no jogo, né? Um cara que a gente já vinha pedindo como titular, um cara que a gente já vinha pedindo constantemente na equipe. Foi muito bem contra o Galo, garantiu vaga no time titular, muito também pela lesão do Vidal, deu conta do recado, mas um belo jogo do Bruno Zappelli. Importante a gente bater na tecla que o Zappelli, ele vem participando de lances perigosos o tempo inteiro, vem se sacrificando na pressão. Teve uma finalização que poderia ter ido melhor, poderia ter mandado por cima, acabou mandando por baixo, facilitou a vida do Matheus Cunha, pressionou uma bola muito bem que o Cuidi acabou perdendo o gol. então é um meia, né? É um cara que leva perigo, é um cara que ajuda com instrução. E acho que o Zappelli foi muito bem, foram três assistências pra finalização, o que mostra que ele é sempre esse pifador, né? Sempre esse cara com capacidade de botar o companheiro na cara do gol. E, mais uma vez, foi importante pro time, acho que vem ganhando maturidade, acho que vem entrando no ritmo das partidas, sem bola. Fez um movimento muito interessante de estar sempre tentando fechar o Camisa 5, em alguns momentos o Davi Luiz, em outros momentos o Alain, muito obediente, inteligente nesse movimento sem bola. Elogiar o Bruno Zappelli. Acho que merece elogio, acho que nesse momento de afirmação, o Zappelli, assim como já foi Canob, assim como já foi Coelho, merece moral, acho que tá bem enturmado com o grupo, parece que joga no Atlético há muito, muito tempo. Outro que merece muito elogio, e acho que, assim, se deu muita porrada pela escalação dele, foi o Hugo Moura, cara. O Hugo Moura, eu acho que ele merece todos os elogios possíveis e impossíveis, porque entregou mais competitividade ao meio do Atlético, né? A gente falou sobre um Atlético que tava precisando guerrear, a gente falou sobre um Atlético que tava precisando ser mais competitivo nesse meio-campo, ganhar mais divididas, se impor em relação ao adversário, e o Hugo foi muito bem nos duelos individuais, o Hugo foi muito bem nos confrontos contra os meios do Flamengo, acompanhando, fazendo boas coberturas, fazendo meio-campo do Atlético, se impor, e até mesmo na chegada à frente em vários momentos, ajudando, seja pressionando, ajudando, tocando bola, eu acho que também é uma realidade o Hugo Moura. Hoje, ainda tratam o Hugo Moura como um cara em má fase, ainda tratam o Hugo Moura como um cara num momento esquisito, eu não consigo ver dessa forma. Acho que o Hugo Moura vem num bom momento da temporada, essa partida pode ser sido uma cereja no bolo, e acho importante a gente ter um jogador das características do Hugo, né? Um cara mais de perseguição, um cara mais de imposição física, não necessariamente um volante que marca um pouco mais distante, como é o caso do Eric. Parte da aça, 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 e, enfim, entra em segundo lugar na nossa disputa. E pra terminar, cara, eu pensei, 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 e eu me permiti botar dois jogadores na primeira posição. primeiro é o nosso melhor zagueiro em muito, 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 muito tempo. Se você pegar desde 2021, ninguém tem o nível que o Kaká chegou apresentando no Atlético. É impressionante como esse cara é bom. Óbvio, faz o gol, mostra que pode nos ajudar absurdamente com esse faro de gol que tem. Já tinha feito outro gol contra o Flamengo, agora faz o gol contra o Flamengo, times do Rio que se cuidem com o nosso menino Kaká. Mas a velocidade, é a imposição física, é a capacidade de ganhar duelo, capacidade de se antecipar, bom posicionamento, bom jogo aéreo. O Kaká, ele tem absolutamente tudo que um grande zagueiro precisa. O Kaká era o grande zagueiro que a torcida do Atlético cobrava. Talvez a torcida do Atlético precisasse de um cara com mais nome pra satisfazer? Talvez. Mas acho que a torcida do Atlético, ela se sente muito representada pelo Kaká e pelo que ele é em campo e pelo carisma. Acho que a torcida já tá abraçando o Kaká de maneira diferente. Então, assim, Kakázira tá jogando demais. E também, dividindo esse primeiro lugar, Vitor Bueno, né? Há pouco tempo eu tinha falado que o Vitor Bueno, ele tava num momento muito importante da temporada e da carreira dele. Porque era um momento onde o Vitor Bueno ou fazia a melhor temporada da carreira, superando até a temporada que ele fez em 2016 pelo Santos ou ele voltava pra um limbo que ele ficou muito tempo pro Santos, no São Paulo, no Dinamo de Kiev. E é atuações como essa que mostram que o Vitor Bueno, ele pode assumir o protagonismo, que ele pode ter o melhor momento da carreira, participa do primeiro gol, faz o terceiro gol, mas faz um jogaço, prende bola, ganha dividida, dribla, cruza, finaliza, assim, partidaça. Aquelas partidas pra você recortar e botar num mural porque você jogou tudo e mais um pouco. Esse Vitor Bueno querendo, pressionando, ganhando dividida, interceptando, é o que a gente precisa. Esse Vitor Bueno não faz a gente sentir saudade do Tênis. Esse Vitor Bueno é um protagonista. Protagonista. E por isso que ele tá imprimido. Parabenizar também nosso professor Wesley Carvalho, time organizado, boa ideia de jogo, time competitivo. E o campo, ele sempre responde, rapaziada. Tenha noção disso. Quando o trabalho é bem feito no campo, o campo sempre, sempre, sempre responde. E eu espero que o campo dê esse feedback positivo depois do Atlético ter a sua principal vitória na temporada 2023. Tá bom? Tamo junto é nós. Forte abraço. Vamos pra cima. Se Deus quiser, tempos melhores virão. Tchau. Tchau.